Olá gente, eu vou fazer um super clareador com esse sabão glicerinado em barra, tá bom? Eu vou começar a ralar ele e depois eu mostro a vocês. Gente, já ralei e agora eu vou levar ao fogo. Enquanto está derretendo lá, eu vou preparando aqui a água, tá? Então aqui tem 4 litros e meio de água. Nós vamos acrescentar agora 2 litros de detergente de coco, tá? Eu já vou espirrando aqui rapidinho, porque a minha câmera está descarregando. Eu não consegui tirar a tampa, gente, eu não fico força pra isso não. Eu me pego nunca porque eu não tirei a tampa. Ah, porque eu tenho que tirar a tampa porque é mais fácil. Eu não tô com força. Não consegui, sempre que eu vou tentar tirar eu acabo rasgando a mão. Melhor ir assim. E eu vou colocar, eu ia colocar de 30, mas eu vou colocar de 20 volumes, tá? Água oxigenada, 70 ml, 20 volumes. Então a gente já tá preparando aqui, tá certo? Minha colher já até, já me mergiu aqui. Tá dando pra vocês instintarem direitinho, tá, né? Vou acrescentar também, gente, 2 colheres de bicarbonato de sódio. Tá? Eu vou buscar o sabão. E depois eu vou acrescentar 2 colheres de bicarbonato de sódio em 500 ml de água. Ok? Só um momento. Vou lá buscar. Então, gente, tá aqui. Aqui, gente. Olha, a gente podia colocar também a pedra de vênis. Mas tem pessoas, pra gente, fica pesado, mas a gente consegue. Mas tem gente que não consegue comprar, não. Então eu tô só improvisando com essa pedra aqui, branca. Pra justamente aquelas pessoas que não têm condições, tá? Mas a gente também pode fazer com o vênis. O melhor seria até o vênis rosa, porque ele serve pras duas. Pra cor branca, certo? E pra cor escura. Tá? Só um minuto. Gente, vou colocar o bicarbonato de sódio, tá? Gente, dissolvendo, tá? Duas colheres de sódio de bicarbonato. Não estou fazendo ela quente. Misturando bem. Então aqui nós temos 5 letras, gente. E vamos esperar descansar um pouquinho, porque se engrossar, na hora de engarrafar, a gente vai esperar bem pouquinho mesmo. Tá? Não precisa esperar muito não, porque a água tá fria. Só coloquei mesmo a mistura do sabão aqui. Quente. Eu coloquei o ventilador aqui. Porque aqui os mosquitos pegam até durante o dia. Tá? Aí a gente já volta já, já. Gente, eu deixei engarrafar, tá? Se vocês quiserem engrossar, vocês podem engrossar. Não sei se tá dando pra vocês verem aí dentro. Mas tá numa espessura ótima. E você, vocês, ele já foi até experimentado. Vou ver se eu pego a blusa ali pra vocês na corda. Como é que ela tá branquinha. Gente, aqui a blusa, ó. Foi lavada agora. Branquinha, com esse sabão, tá vendo? Blusa de escola. Ficou branquinha. Já tá quase seca. Branquinha ficou. Tá bem? Agora eu vou continuar. Vamos encher agora. Eu tenho um tarifãozinho de 5 litros. Tá? Olha como é que tá. Como ele está. Se você quiser ele mais grosso, você pode fazer uma salmoura. Mas a tendência é que, como eu coloquei bicarbonato, ele vai engrossar. Primeiro, segundo, terceiro dia, ele é engrossa. E está perfeito como. Limpando. Porque, presta perdição, gente. Eu ouvi tanta coisa essa semana nos comentários. Não que eu esteja reclamando, tá? Mas, as pessoas, elas compram as roupas, os carros, os sapatos. Tudo pela marca. A gente devia comprar pela qualidade do produto, vocês não acham? Eu compro roupas sem marca, sem grife. E fico muito bem vestida. Eu procuro os alimentos. Não, às vezes não compro de marca. Como as pessoas falam. Porém, minha comida fica muito gostosa. Não tenho o que falar. Então, não é porque o produto não está uma geleia, né? Grosso, espesso. Que a função dele, que a qualidade dele é ruim. Então, nós não podemos pré-jugar. Você tem que fazer uso do produto. Então, eu ouvi. Ah, você faz receitas ótimas. Mas esse aí está muito ralo. Eu estou usando sabão. Minha roupa está bem lavada. A minha filha veio me perguntar o que eu coloquei, que o pano de prato está mais claro. Está entendendo, gente? Eu não estou tentando convencer vocês que a minha receita é melhor do que a dos outros. Não, não é isso. É que antes da gente falar qualquer coisa, a gente tem que analisar a qualidade do produto. Não pode estar falando. Ó, vão dar seis litros, tá? Porque aqui dentro ainda tem um litro ainda, gente. Esse nosso super, super, nosso clareador. Tá? Lava roupas, clareador. E ele não tem vênish. É isso que eu quero mostrar a vocês. Entendeu? Porque se botar o nome vênish, é o máximo. E aí eu faço isso aqui e vai fazer a mesma função. Então, nós temos que passar a valorizar o que fazemos. Tá certo assim, gente? Um beijo bem grande para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!